Eu quero um mundo melhor. E você? E nós? Podemos criar um mundo melhor? Respira, inspira e não pira. Vem comigo agora! Oi gente, tudo bem com vocês? Muito prazer, eu me chamo Daniela e te convido a vir conhecer esse meu cantinho que tem o intuito de trazer sempre aqui uma junção da comunicação, da informação e do entretenimento para vocês. Pois é, e hoje eu te convido a refletir um pouco sobre o nosso mundo atual e qual a nossa expectativa para o mesmo. Vendo tantas notícias ruins por aí e tantos acontecimentos num conflito de muitas informações o tempo todo, me veio a ideia de tentar trazer aqui para o canal uma reflexão sobre o que está acontecendo com o mundo, gente? Quanto negativismo sobre a nossa mente? E a falta do amor e de ações? Será que ainda tem conserto para termos uma nova expectativa melhor? Poder olhar para frente, gente, e acreditar que tudo pode mudar? E quem sabe termos mais qualidade de vida e dignidade? O mundo somente vai mudar quando as pessoas mudarem também. Vocês concordam comigo? O mundo melhor é a somatória dos resultados, né? De melhoria das pessoas. E isso só obterá um resultado bacana, né? Quando as pessoas, ou seja, quando nós entendermos que as possibilidades de escolha e as mudanças, muitas das vezes, nos fogem, né, gente? Fogem das nossas mãos. Porém, a vida nos permite a chance de buscar uma melhoria. Que com certeza vai transformar um mundo melhor. Vai transformar a minha vida, a sua vida e fazer realmente acontecer o melhor. Onde a dignidade, os sonhos, a busca, seja algo motivador para a gente. O que não podemos é deixar do jeito que está. Ninguém será capaz de mudar o mundo se não mudar a si mesmo primeiramente. E quando também passarmos a respeitar mais as opiniões diferentes das nossas e não culpar os outros pelas nossas dificuldades. Quando vivemos, né, em harmonia, nos ambientes onde estamos inseridos com bom senso e respeito pelos direitos e deveres. Já que a posição realista, né, frente aos nossos desafios, faz acontecer a busca de uma atitude positiva diante da vida. Porque aí sim, a vida começa a ter menos dificuldades. E para fazermos essa diferença no mundo, é preciso ter coragem para buscar o autoconhecimento e o aperfeiçoamento. Porque ele é constante em nós, então temos que praticar. E por essa razão, vamos continuar crescendo e aprendendo a aprender mais sobre os mistérios da vida. E a primeira mudança para que o novo aconteça e sermos honestos conosco mesmo, né, com a gente e também com os outros. Vamos fazer o bem, né, vamos ser mais gratos, agradecer mais, vamos ser menos jogadores. Aprender a sorrir e respeitar todas as pessoas que sempre cruzam os nossos caminhos, né? Porque isso sim torna um mundo melhor. Então, respira, pois é preciso encher os pulmões de ar. É preciso saber que a vida é isso, é hoje, é agora e não amanhã. Não adianta correr para chegar logo ao futuro, porque o futuro é hoje e ele acontece agora. Eu sei que há dias difíceis que não encontramos saída e solução para os nossos problemas. Mas, se deixarmos o simples enxergar a nossa alma, a beleza da vida estará tão perto da gente como um olhar para o céu, né? E descobrir que há muitos mais motivos na vida para agradecer do que para pedir. Deus nunca perde o controle de nenhuma situação. Ele age no tempo certo. Então tenha sempre pensamentos positivos em sua mente, né? Acredite sempre em coisas boas. Ame, beije, abrace, fale, demonstre, sorria, viage, divirta-se. Cante, beba, sonha, dança, chore, se entrega. Faça tudo o que tiver vontade de fazer. A vida está inteirinha aí para você. Escolher aquilo que te faça bem e feliz. Viva a sua vida da melhor maneira, daquela que funciona para você, sem pensar no que os outros vão achar ou dizer. Afinal, a vida é só sua. Não pire com o mundo, gente. Por favor, não pire com sua vida. Comece a mudar, porque assim a chance da transformação é muito intensa. Então, espalhe coisas boas. Dê um bom dia. Responda também um bom dia. Espalhe risadas, conte piadas, se souber cantar. Procure notícias boas, que vão te afastar de notícias tóxicas e sem esperança. Espalhe alegria onde puder. Espalhe coisas boas. Se a sociedade está doente, é porque nós também estamos. Portanto, acredito que podemos repensar nossas atitudes, ideias, ideais, uma vez que atirar a primeira pedra sempre é mais fácil. Então, que façamos diferente, que sejamos diferentes de tantas coisas desnecessárias por aí. Vamos espalhar amor e respeito. Vamos resgatar os valores, escolha, amor. Porque ele não se gasta, apenas se multiplica. Assim como gentileza, compaixão, empatia, entre tantas outras doações de amor. Essas ações e sentimentos fazem do mundo um lugar melhor. E no mundo melhor, mais gente ama, mais gente se compreende. Então, o segredo é, inspira, respira e não pira. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Amem mais, abracem mais. Tchau. Tchau. Tchau.